A coletiva de emergência foi convocada no fim de semana pelo governador Ronaldo Caiado. Documentos obtidos pelo governo do estado apontam que desde a semana passada, a Enel Goiás suspendeu o trabalho das equipes que fazem a manutenção preventiva das redes de transmissão em todo o estado. Justamente agora, em que o período chuvoso fica mais intenso e aumentam as quedas de energia elétrica. O que você está vendo é um verdadeiro desmonte da estrutura da Enel no estado de Goiás. E isso com consequências sérias. Por quê? É o que me explicaram. Tomei uma aula aqui agora, o doutor Sérgio, como também o doutor Paulo Sérgio, me explicando que no momento em que você tira as equipes de manutenção na fase preventiva, você não consegue, no momento da chuva intensa, você não tem como poder ofertar atendimento a todos os lugares, porque se não foi feita a poda antes, se não foram feitas as correções anteriores, o volume de casos aonde você terá ali a ruptura da rede será numa proporção tão grande que não tem nenhuma equipe de urgência capaz de suprir todo um território com 246 municípios. A Enel é responsável pela distribuição de energia em Goiás desde 2016, com a privatização da Celg. Em setembro, foi anunciado que as operações da companhia em Goiás seriam assumidas pela Equatorial Energia, uma transação avaliada em quase R$ 1,6 bilhão, mas que ainda depende de autorização de órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL e o Conselho Administrativo Econômico. O CAD. Até que a troca de comando seja oficializada, a ANEL continua responsável pelo serviço de distribuição de energia aqui em Goiás. Por isso, o governador Ronaldo Caiado disse que vai se reunir em Brasília, ainda nesta semana, com representantes da ANEL e com o ministro de Minas e Energia, para discutir o assunto e ainda eventuais punições contra a empresa. Todas as medidas foram tomadas por parte do governo de Goiás e que a prerrogativa de determinar que a ANEL mantém as equipes, mantém o mesmo ritmo até que a outra assuma, isso não é uma prerrogativa do governador. É da Agência Nacional de Energia Elétrica e do governo federal. O governador classificou a decisão da ANEL de suspender o serviço de manutenção preventiva como um ato de sabotagem. É um crime praticado contra o Estado de Goiás, contra a nossa população. Imagine bem, hospitais, UTIs, indústrias, o povo cidadão comum, de repente ficando aí com falta de energia elétrica por até dias que nós sabemos que acontece em cidades do interior. O prejuízo que isso gera para cada uma das pessoas em cada uma das faixas da sua atividade, seja ele do pequeno comércio, a maior indústria do Estado de Goiás, a vidas que dependem dos nossos hospitais, do fornecimento contínuo de energia elétrica. É uma sabotagem o que nós estamos assistindo neste momento, exatamente isso.